Meu nome é Lara Cristina Rodrigues, sou conselheira tutelar e hoje estou aqui visitando uma família que é uma das atribuições do Conselho Tutelar. Nós fazemos esse acompanhamento para saber se as nossas medidas estão realmente surtindo efeito e para saber se a criança está sendo acompanhada de fato. E nós sabemos que esse é um dos trabalhos que mais dão resultado dentro do Conselho Tutelar. Por quê? Sem esse acompanhamento a gente não sabe se realmente a criança está ou não sendo acompanhada e não podemos saber se está sendo efetivado o direito da criança. E isso foi um dos avanços que nós tivemos com o ECA. O Conselho Tutelar foi criado a partir do Estatuto da Criança e dentro das atribuições nós temos esse atendimento, esse acompanhamento. Então a gente pode perceber que o Estatuto da Criança hoje é um dos maiores avanços que nós temos, embora ainda tenha muito o que conseguir.